Bom dia, a primeira reunião está marcada para segunda-feira às 19h, vai ser lá na paróquia da Vila Prado e na verdade está agrupando três regiões do OP. A Vila Prado é a mais central, mas outras duas estão sendo agrupadas. Então neste ano o conjunto de reuniões vai ser um pouco curto porque elas estão agrupadas. Nós vamos ter seis reuniões regionais e um bloco temático. A gente deve fechar isso tudo até o início de abril. Os temas vão ser discutidos nesta primeira reunião do ano? Olha, nessa primeira reunião, na verdade, nós estamos esperando que a população nos venha apresentar a sua avaliação de como está a gestão municipal e quais são as demandas que elas apresentam. Porque além da demanda que deve ser executada uma obra assim, essa discussão permite à prefeitura ter uma avaliação de que diretrizes são mais importantes do ponto de vista da população. E quem que pode participar da reunião? Todos podem participar da região. Criança, adulto, terceira idade. Mas votam os eleitores. E vai ser abordado então na região da Vila Prado? Isso, vai estar na região da Vila Prado, Cruzeiro do Sul e ali adjacências. Estamos com a equipe na rua já fazendo a divulgação, panfleto de casa em casa, já mostrando que vai ser ali naquele lugar a reunião e que vai passar carro de som, tem faixa, enfim. A gente então convida para participação porque é absolutamente importante. É um momento em que o prefeito pode, eu sempre brinco, digo assim, ele pode sentir onde é que o sapato aperta, lá na base. Jornal DBC Web Jornal DBC Web